Olá sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal agora é a vez da aviação Rondônia na cidade de Porto Velho no estado de Rondônia Alô meus amigos do estado de Rondônia um grande abraço para todos vocês e também um grande abraço para todos os meus amigos motoristas infelizmente não achei nenhuma informação se essa empresa está ativa ou não se vocês souberem deixe aqui nos comentários inclusive estava reparando que algumas fotos da aviação Rondônia é o mesmo é a mesma pintura da Real Norte eu acho que deve ter alguma relação sobre essas duas empresas com o mesmo dono se vocês souberem algo também deixa aqui nos comentários compartilhe com a gente se gostaram desse vídeo já deixe seu like compartilhe com seus amigos se você ainda não for inscrito no canal se inscreva e ative as notificações e se você não for da página do Facebook deixe a sua curtida e seja um seguidor para estar sempre atualizado com novos vídeos que estarei trazendo também na página do Facebook a aviação Rondônia pelo que vi nas fotos tem muitos ônibus clássicos da época muitas fotos marcantes e a pintura também é muito bonita na minha opinião e aí 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 muito obrigado a todos vocês fique com Deus e até o próximo vídeo e aí e aí